Já se passaram cinco dias do ano novo e o Diário TV quer saber, você já começou a se planejar para cumprir as metas que fez para 2017? Muita gente pede, promete, mas não faz acontecer. Quem consegue concretizar um desejo sabe que precisou de muita determinação, mas nas ruas a nossa equipe de reportagem encontrou poucos sonhos realizados. Essa é Maria Auxiliadora. Ela tem 58 anos e na virada de 2015 para 2016 fez algumas promessas. Ficar bem mais magra, ganhar bastante dinheiro, trabalhar bastante. Conseguiu realizar todos? Não, magra eu já era, mas eu quero ficar mais. Trabalhar eu estou trabalhando bastante, mas não ganho muito dinheiro ainda. É, mas o ano já foi, né? E para 2017? Tem mais? Prometeu ir embora para Recife, se Deus quiser, para minha terra. Será que vai conseguir? Ah, vou. Sou persistente. Promessas e mais promessas. Todo ano a dona Ana promete a mesma coisa. De urgência, o que eu quero fazer é construir mais um cômodo no fundo da minha casa. Pediu isso na virada do ano? Pedi isso na virada do ano. No ano passado, pelo jeito, pediu também? Pedi, entrei e falei, pedi a Deus que esse ano eu consiga reformar minha casa, construir mais um cômodo no fundo da minha casa. Aí o ano passado não deu, será que esse ano dá? Aí eu creio que dá. Se a gente tem fé, a gente crê, a gente consegue. Às vezes, essa lista de conquistas e promessas é substituída por pedidos. Só quero passar bem só, passar bem com a família. Conversamos com muitas pessoas na rua e foi muito difícil encontrar alguém que tenha cumprido todas as metas, as promessas feitas geralmente na virada. Por que será? O brasileiro deixa tudo para a última hora. Aí deixar para cumprir em dezembro também não dá, né? Exatamente. Então tem o ano inteiro para você cumprir, para você organizar, né? E a gente não consegue. Eu não consigo. Ah, mas esse não foi o caso de Gabriela, não. Na virada de 2015 para 2016, ela tomou uma decisão. O principal, com certeza, era eu criar o meu próprio negócio, empreender e trabalhar com internet, que é uma coisa que eu amo. Junto com a revista, né? Eu juntei os dois aí e criei o meu blog. Não demorou muito e Gabriela já começou a colocar tudo o que planejou em prática. Foi preciso muita determinação. Força de vontade é o principal. E realmente começar é o mais difícil. Isso eu vi claramente, que o começo é o mais difícil. Eu mesma colocava obstáculos, sabe? Eu falava, meu, vou criar mais uma coisa na internet relacionada à moda. Isso é um mercado muito saturado. E depois tinha a criação do site. Daí eu falei, ah, mas aí não, me dei um basta. Falei, não, eu vou atrás. Se eu quero mesmo trabalhar com isso, eu vou achar o meu diferencial. Com todos os projetos concluídos, agora é hora de dar continuidade. Então, qual foi a promessa para 2017, Gabriela? Com certeza cresceu o site, né? Eu quero ainda montar um escritório, uma produtora completa, com estúdio de fotografia, para eu poder atender as marcas também dos meus serviços, né? E os clientes melhor. Será que vai conseguir assim como você conseguiu em 2016? Ah, com certeza. Isso eu não tenho dúvidas. Boa sorte para a Gabriela. E desejar, a gente deseja um monte de coisa de um ano para o outro, né? Promete, pede, mas a maioria dos planos não sai do papel. E muitas vezes o problema pode estar na nossa falta de organização. Por isso, nós convidamos a coach Thaís Verona para dar aqui umas orientações para a gente. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Por quê? Existe um motivo, tem como dizer aí um motivo pelo qual as pessoas não conseguem aí tirar o plano do papel, o sonho do papel? Existe sim. Principalmente falta de um planejamento, falta de organização e falta de uma meta que seja realmente específica. Muitas vezes as pessoas quando pensam em metas, elas pensam assim, quero emagrecer, quero abrir um negócio. Isso não é específico. Específico seria, quero emagrecer 10 quilos no primeiro semestre. Quero abrir um negócio em tal área até tal data. Isso é específico. Quando as metas ficam muito jogadas, quero isso, quero aquilo, você não sabe nem diferenciar o que você realmente quer daquilo que você só gostaria. Depois de ter essa meta específica traçada, quais são as outras dicas? Ela tem que aí traçar, definir por onde começar? Sim, isso é muito importante. A primeira coisa é entender o quão relevante essa meta é para você. E ela tem que ser muito relevante primeiro para você e depois para os outros, né? Muitas vezes a gente não consegue levar adiante os nossos objetivos porque eles são importantes para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, enfim, para outras pessoas. É importante que essa meta seja relevante para você. Então essa é a primeira pergunta. E para você encontrar motivação para persistir, é muito importante perguntar o que eu ganho ao atingir essa meta. Então faça uma lista dos ganhos que você terá ao atingir as suas metas. Isso vai te dar muito gás, muita motivação. E o terceiro ponto é o planejamento. Então estruturar isso. A gente não sai dessa sala e vai para outra sem que a gente dê uma série de passos. E na vida é igual. Na hora de conquistar uma meta é igualzinho. Você tem que dar uma série de passos até atingir aquele objetivo. Então ter um plano. E essa listinha para conquistar a meta, ela pode ser bem visual mesmo, né? Ponto a ponto para ficar até mais fácil para a pessoa conseguir realizar. Sim, é bem importante. Vou dar um exemplo com o emagrecimento. Se você quer emagrecer 10 quilos em um semestre, você não vai emagrecer, você não vai deixar para perder os 10 em junho. Você vai começar agora. Então você pode em janeiro ir ao médico e fazer exames. Você pode ir em uma nutricionista. Em fevereiro você pode fazer a matrícula na academia e iniciar uma rotina de exercícios. Ou seja, existe um passo a passo. O ideal é, coloque a sua meta no papel, coloque esse passo a passo no papel e deixe isso no local visível. Para que todos os dias você veja aquilo e você se lembre do porquê você está caminhando, enfim, da sua meta, da sua direção. E a gente ouviu a Gabriela Fernandes, que conseguiu fazer aí o próprio blog, né? O negócio dela, dizer que ela mesmo colocava obstáculo no sonho dela. Isso é muito comum. Sim, isso é muito comum. O medo do fracasso, o medo de não conquistar, o medo de ser um motivo de piada para os outros, o medo da opinião dos outros. Tudo isso vai causando tanto medo, tanto medo, que muitas vezes a gente prefere ficar numa situação desconfortável do que começar a caminhar em direção àquilo que a gente deseja. Então sim, o medo ele faz com que a gente comece a criar uma série de obstáculos e não nos deixa sair do lugar.